Estamos aqui hoje, hoje é 5 de fevereiro de 2024, né? Em frente ao hospital nosso, municipal vereador João Silvio Senna. Né, vereadores? É isso, a gente vem ver como é que tá o andamento da obra aqui, o prefeito vai filmar pra mostrar. Isso, vamos chegar. Claro que, na verdade, continua dando atendimento suficiente para a população nossa, né? Dentro aqui tá certinho tudo aqui. É o atendimento, a parte de raio-chim não mostrado, ficou 2 anos sem funcionar, porque roubaram o aparelho, né? Roubaram o processador, mas aqui tinha, tivemos que melhorar, né? Tivemos que melhorar aqui, na verdade, que tá o Nicrotério, mas o único que tá acontecendo aqui na população não tá sendo afetado. O que tá sendo afetado é o município deixando de arrecadar 20 mil, o único 20 mil que vem pro hospital porque não tem alvará. Aqui vai pôr o negócio do gás aqui, ó. Aí fechar aqui, pôr o gás, oxigênio. Daí aqui, né? Aqui tá fazendo essa... Que teve que remodelar de novo. Teve que remodelar tudo aqui, ó. De novo, foi feita a reforma, ajeitando de novo. Aqui, lá na outra gestão minha, eu fui pra quarto, para os médicos. Mas aí não é quarto. Mudou tudo, o quarto ficou no fundo, conforme é o projeto. Aqui é a sala do refeitório. Vai fazer uma parede, né? Aqui pra ser a dispensa. Aqui, ó. Vai fechar aqui, ó. Dispensa. Vamos mostrar o outro lado, ó. Pra poder ter... Como é que você pode saber? Tá tudo aí? Estão mexendo aqui, ó. Aqui vai quebrar aquela parede ali, ó. Pra dar acesso à cozinha ali, pra levar a mercadoria. Tem que entrar por aqui, ó. É regra. A saúde exige esse tipo de trabalho. Ali tem o banheiro, o lugar de tomar banho, aquilo trocar roupa. E quem não pode misturar lá dentro com a comida, né? Pra não poder dar infecção. Porque igual tem lá a parte de lavanderia, tá funcionando certinho. Tudo redondo. Ali a parte de passar roupa, a parte de lavanderia. Então vai quebrar aquela parede pra dar acesso. Já foi feita uma reforma e teve que melhorar de novo. Daí vem aqui, né? Essa parte dessa parede também que tá construída. Não falta muito. Vamos ver se... Aí já a empreiteira termina. Daqui teve, ó. O raio-x, ó. Que nós cabemos concluindo, instalando. E o que aconteceu com o raio-x aqui, ó? Vamos ver a peça que roubaram, né? Teve uma herança aqui. Esse aqui é o antigo. Né, Rosilene? Esse aqui é o antiguinho, né? E tá servindo ainda, né? Qual que é a peça que foi sumida? O povo não sabe. Eu não sei qual peça que é. Que roubaram foi essa? Tá dentro, hein? Não, não é? Achei que era desse tamanho. 48 mil, 50 mil dentro aqui? É uma ampola. Mas se eu achar que era um negócio desse tamanho, ó. Tava numa caixa, foi... Não tem conhecimento. Tava alugado fora do prédio, aqui no lugar da cidade. Levou mais de dois anos. 2018, aí o equipamento. Aí teve que pôr outro país pra poder acertar. Por isso que ficou dois anos sem uma máquina importante pra fazer. E você faz crítica e sem saber como é que funciona. Né, os que dizem aí que tem entendimento das coisas que é planejar e fazer projeto. Aqui, gestão passada, também teve fazenda. Também temos fazenda. Tá tudo arrumado aqui. Né, vereador? Aqui que vai ser feito... Ainda tem que fazer trabalho aqui ainda. Que vai fazer aqui o... O Nicroter vai ser aqui. Nicroter é o lugar do lixo. Tem que estar também. Né, que daí ele é a entrada do lado aqui, né? Já tá feito. Fizemos essa parte aqui. Fiz mais aquela parte pra chegar ali pra emergência. emergência. Então falta naquina. Naquina não é muita coisa, não. É fazer a parte do Nicroter. Na verdade, pro povo ter conhecimento, já tá em andamento. A única coisa, a população não tá sendo desassistida. A única coisa que tá acontecendo é que tão perdendo e arrecadar 20 mil por mês do alvará que faz mais de um ano. Enquanto não tiver tudo a provar aquela parte aqui, não sai o alvará definitivo para o hospital. Faz volta sem alvará. A bancada que teve um problema, que foi arrumada aí, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas a empreiteira veio aí e fez, né? O mármore, né? Foi dando uma ajeitada, mas na verdade tá aí, ó. O hospital tá, né? Não tá pra ver que não tá sendo prejudicado aí, ó. Não tem ninguém internado? Ó. Televisão. Ó lá. Televisão. Cadeira do papai. Não tem ninguém, né? Firmário, não tem? Vai que beleza. Ah, tem uma só. Chega por aqui, né? Foi feito uma melhorada. Um dia eu passei só aqui. E aí fica muito pequeno. Não, cara aí. Conversando, concordo, foi mais pra lá, né? Que aqui, de primeiramente, de primeira era aqui o raio-x, vinha por ali. Mas conseguiu fazer essa mudança que ficou mais espaço maior, né? Mas ia ficar só aqui, né? Não dá certo, né? Mas tá uma estrutura bonita o hospital, né? Tá ali. Se você tá ouvindo aqui hoje, tem umas pessoas aqui que a culpa tá sendo atendida. Que não tá assim, tá sendo prejudicada devido a aquela reforma. Não. A única coisa que o município tá perdendo é os 20 mil reais por mês que não tem alvará. que a população não tá sendo bem atendida aqui? Todo mundo tá sendo bem atendido, sim. Todos os serviços estão funcionando normalmente, independente da obra. Isso aí. É que ali é uma ampliação que tem que fazer. Sim, o raio-x tá tendo outra passagem, os internamentos, tudo normal. O ritmo do hospital segue normal, nós estamos trabalhando normal. Cadê a semana? Não, não, pra aprovar. Tornou o revê. Tinha erro. A parte daqui, né? Aqui é a parte da... Como é que fala? De mamadeira, né? Como é que chama aqui? É raio. Dos passinhos. Ah, de mamadeira, né? Aham. É que não pode ligar uma na outra, tem que ser separado, né? Aí eu vou mostrar aqui, ó, que tá funcionando aqui o negócio do... do... Tá funcionando, né? Não? Tá funcionando. Aqui é uma... Ali é lavar roupa, né? É reformemo. Não dá choque não, né? É reformemo aqui, ó. É lavar roupa, né? Isso aqui é industrial. Tem que ser assim, ó. Lava aqui. Entra o sujo aqui, limpo lá. Não pode ter... Ah, sujo lá. Errei. Sujo é lá e saia limpo aqui. Aí eu tô errado. Ah, é. Aqui ele... Ah, sujo é lá. Eu também tô errando tudo. Ai, não dá choque não. Aí, ó. Aqui é de... A centrífuga, industrial. Ah, colocou automático. Hã? Secadora. Ah, aqui? Hã? Então eu vou mostrar aqui a parte de arraca roupa suja. Eu penso que tá muito suja lá dentro. A roupa que é suja, mas o lugar é limpo. A área é suja, ó. Ah, é. Aqui joga a roupa aqui, né? Ela que termina, vai lá. É isso aí, prefeito. Obrigado. Deus abençoe. É a minha parte, né? É, trabalho faz tempo aqui. Né mesmo? Dez anos eu trabalho. Trabalho com amor e carinho. Contra os demais trabalhos também, né? Obrigado. Até a próxima.